Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje nós vamos falar sobre o que o meu espelho me mostra. Eu já fiz um vídeo nesse canal, inclusive se você quiser assistir não só esse, mas todos os outros que estão lá no canal Ser das Estrelas, é só entrar lá no YouTube, colocar Ser das Estrelas, você vai entrar no canal, vai estar lá na parte de cima várias opções, uma tem playlists e aí você vai correr, tem vários vídeos desse canal incrível, da Beth, com convidados, com os programas e lá tem o programa Elevando a Frequência e tem vários, vários programas, muito conteúdo lá que nós fazemos da semana e hoje nós já falamos sobre o espelho, o que eu vejo através do outro, o outro sendo o meu espelho. Hoje nós vamos falar do que o meu espelho me mostra. E aí essa pergunta ela pode trazer várias reflexões. Um é fisicamente ali o que eu olho para um espelho e o que eu vejo. E aí o que eu vejo, como isso se mostra para mim? O que eu vejo nesse espelho? O que ele traz de informação, de sentimento? Isso é muito importante quando nós estamos buscando esse autoconhecimento, aprofundar, avançar nos nossos processos de autocura. A gente vai entrando em contato com questões que vão ficando guardadas, né? É preciso que sejam vistas. Muitas coisas têm a ver com a nossa imagem, com a nossa autoimagem, como a gente se vê. E isso passa pelo físico, né? Então é muito comum a gente ter uma crítica, um julgamento sobre o nosso corpo, ou parte, ou uma coisa que não está bom. Ah, porque tem ruga, tem mancha, tem cabelo branco, tem isso, tá aqui, tá demais, tá de menos. Não está perfeito, não está como eu gostaria. E isso é muito importante a gente entrar em contato para ter essa clareza, né? Dessas insatisfações, dessas questões, de onde vem isso? Por que tanta crítica? Por que tanto julgamento por si? Quais são os sofrimentos, as dores que trazem essas percepções, né? Que ali está algo mais profundo. Nós somos formados, né? Lá na barriga da nossa mãe, pelos elementos genéticos, familiares, né? Enfim, as características físicas do pai, da mãe, das famílias e constituições que vão formando o nosso corpo. E muitas vezes, já desde criança, algumas características já não são aceitas, né? Por exemplo, ah, eu queria ter cabelo liso, tenho cabelo enrolado. Ah, eu tenho cabelo enrolado, queria cabelo liso. Ah, eu sou, eu não sou tão alto quanto eu gostaria. Enfim, meu nariz é pra cá. E não sei o quê. A gente vai entrando em contato, às vezes, muito cedo. Muito cedo. Desde muito pequeno, já recusa. Ou já resiste a alguma... de como se apresenta. De como se vê. A sua forma física. No espelho. Né? E isso vai... vai se perpetuando ao longo da vida inteira. Algumas... hoje em dia, nós temos várias formas de fazer grandes transformações, né? E tudo bem. A questão é o que... o que... que sentimento traz ali a partir dessa insatisfação, né? Eu... eu tenho... a minha experiência pessoal, né? Tive... era muito magrinha, não achava que tinha vergonha disso, não sei o quê, né? Quando era criança, adolescente, assim, jovem. Em um momento da minha vida, eu ganhei muito peso e fiquei muito tempo. Mesmo quando não era muito, porque eu sempre fui muito magrinha, né? No início da vida adulta, enfim. Mesmo quando não era muito, eu já tinha uma... uma visão... já distorcida, né? Eu não me via mais no espelho. Eu não via mesmo a imagem que eu sou. Eu tinha uma projeção do que eu era. E depois que eu ganhei mais peso, enfim, a gente vai... a gente tem aí vários componentes que... elementos que trazem, né? Questões que a gente vai avaliando, por que disso, individualmente, porque dessas questões, né? A gente... eu fui percebendo que eu... a minha visão interna de mim era diferente da que eu via no espelho. Então, ficava uma discrepância muito, muito, muito grande. Foram anos, assim, muitos anos. E o que também me dificultava de chegar onde eu queria, por incrível que pareça. Não é assim com todo mundo, mas tinham gatilhos que me mantinham naquele lugar que não era o que eu queria ver, não era o que eu desejava, nem a minha imagem interna de mim mesma, mas essa dificuldade de casar as duas imagens me mantinha afastada. Não é simples, né? E aí a gente precisa olhar, cuidar, trabalhar, enfim, fazer um trabalho realmente profundo, porque não é, muitas vezes, só o que você está vendo. Na verdade, na maioria... eu poderia até dizer sempre, não é o que você está vendo, é o que você traz para estar sentindo aquilo, para estar vendo o desconforto que você tem quando está vendo, né? O que você está vendo ali, o seu corpo, alguma questão, né? E são coisas que precisam ser trabalhadas. A gente já falou aqui muito disso também, quando nós falamos da medicina chinesa, dos elementos, dos órgãos, da nossa constituição. A gente fala muito das emoções, né? As emoções, elas estão presentes e elas estão se manifestando ali no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele é o nosso veículo, né? Para estarmos aqui, nessa vida, presentes, atuando, sentindo, participando, vivendo. E ele vai nos dando sinais, ele é o nosso... nossa antena, né? E o nosso sensor, ele vai dizendo, ó, está aqui para cá, ó, está vindo isso. E estou manifestando para você ver, né? Estou mostrando para você. E sintomas físicos, modificações claras físicas no corpo, alterações, importantes, né? O físico mostra coisas que tem ali para serem trabalhadas, né? Coisas que precisam ser vistas, cuidadas, principalmente se causa incômodo, né? E o incômodo emocional, né? Um incômodo físico tem ali, você vai cuidar, claro, que está sentindo, está sentindo a dor, mas o incômodo emocional, muitas vezes a gente passa por cima. A gente deixa ele ali coberto a uma vida, porque é muito desconfortável, mas ninguém vê, né? Se você tem um problema de pele, se você tem alguma questão física, está visto, está visível, aí você, de repente, quer mostrar, né? Está muito claro, você quer mostrar diferente. Você se incomoda, você não quer ser visto daquele jeito, então você busca cuidar, olhar, e muitas vezes a gente cuida só dos sintomas e não cuida do que está dentro, né? É um aprendizado que a gente vem fazendo, enfim, alguns mais, outros ainda nesse caminho, mas o olhar para essas questões que se apresentam no físico, né? que mostram que tem aqui, né? Tem coisas muito incríveis, tem pessoas que trabalham muito especificamente com essas percepções do nosso corpo, né? Mostrando o que está acontecendo, é incrível. O nosso corpo é, ele mostra em todos os lugares, de formas muito interessantes, de muito inteligentes, muitas coisas a gente desconhece. A própria medicina chinesa, a gente avalia ali o pulso, a gente avalia tanta coisa, a língua, os olhos, a pele, a forma como a pessoa se manifesta ali, a constituição, você já vê muita coisa, já fala muito só de ver, né? A forma como a pessoa se movimenta, né? Como a pessoa fala, sorri, a expressão corporal também. Tem pessoas que trabalham com os dentes, a própria formação, a posição, como os dentes funcionam, estão ali. Já fala tudo sobre a pessoa, é muito incrível, é muito interessante, muito interessante. Enfim, é infinito. O nosso corpo, ele dá sinais de muitas, muitas, muitas formas, em várias partes, para essas pessoas que sabem ler, perceber, tem muita informação. Mas a gente não precisa ser especialista, né? Ninguém precisa fazer um curso de medicina chinesa, de acupuntura, ou ser dentista e trabalhar com essa área, ou enfim, essas coisas que eu falei aqui. Na verdade, a gente precisa se sentir. A gente não precisa saber do outro, né? A gente precisa saber da gente. O outro, ele vai cuidar dele. A gente precisa cuidar da gente, então a gente precisa se sentir. E se a gente precisa de ajuda, porque ainda não consegue perceber, ou tem coisas específicas que a gente não vai saber mesmo, a gente vai lá, um profissional faz atendimento, busca ajuda, vai cuidando. Mas são coisas que nós precisamos estar em contato. Se requer cada vez mais que a gente entre em contato com quem nós somos, com o que a gente sente, com o que a gente está vendo ali, né? Então, existe um exercício que muita gente já ouviu falar, até já fez em algum momento, tudo, que é de se ver no espelho, né? De se ver, parar e se permitir ficar ali. Um minuto, dois minutos, se olhando, se vendo, né? Se observando. Todo mundo busca o espelho para pintar o cabelo, passar maquiagem, arrumar, arrumar, né? A gravata, a roupa, ver se está bom, ver se está muito, se está pouco. E muitas vezes, uma grande maioria das vezes, tem um olhar de crítica, né? Mas e se nós fizéssemos esse olhar de observar, primeiramente? Observar sem julgamento. Seria possível, você consegue imaginar? Você se olhando no espelho, um minuto, dois minutos, sem julgamento? Sem reclamação interna? Somente observando? Somente. É um exercício muito, muito, muito interessante. Vai trazer informações além desse físico aí, né? Vai trazer com certeza emoções. São essas emoções que são importantes a gente olhar, cuidar, para cuidar também desse físico. Ela está mostrando, né? Está sendo mostrado através do físico ali. Então, é muito interessante. Um exercício simples, simples, muito simples. Só de estar de frente para o espelho de ficar e se permitir ficar um tempo. Mas fazendo um exercício que pode ser desafiador, né? Apesar de simples, porque não estamos acostumados, né? E um exercício além é, que todo mundo provavelmente já ouviu falar também, até já fez um exercício potente, muito simples também, mas muito, muito, muito potente, é se olhar no espelho e dizer, ter a coragem, a capacidade de dizer, eu te amo, né? Se olhar com esse olhar de amor, se permitir esse olhar de amor. No início vai ser muito, muito, muito desconfortável, em alguns casos, se não tiver feito, se não tiver acostumado. E depois, esse desconforto também vai trazendo informações e vai sendo trabalhado simplesmente por esse exercício. A possibilidade de você emanar amor para si mesmo já é um processo muito, muito, muito potente de cura. Então, já deixo aqui, antes de terminar, a dica de dois exercícios muito potentes para que a gente possa entrar em contato com exatamente isso, né? O que o espelho me diz, né? Ele está dizendo além daquela imagem ali, que muitas vezes é só crítica. Muitas vezes é só tentar corrigir alguma coisa que eu não acho que está bom. E uma outra forma de espelho, né? O seu espelho interno, quando você não está de frente com o espelho. Quando você está na rua, quando você está em outro lugar, qualquer lugar, situação, como você se vê, qual é a sua autoimagem, independente do espelho, né? Isso também é muito importante, porque não é só o que você vê no espelho de sair de casa, né? Ou o que você vê no espelho todo dia. É mais que isso, porque como eu falei, eu tinha uma autoimagem muito, muito, muito diferente do que eu via no espelho. Eu passei muitos anos assim, não me reconheceram, uma desconexão. É louco, mas acontece. Muito mais do que a gente imagina. Então, essa autoimagem, ela pode ser muito positiva, né? No caso, eu tenho uma autoimagem de uma projeção, né? Que eu me vejo internamente, eu me coloco, eu me sinto de uma forma, quando eu vejo no espelho, eu estou de outra. E aí fica um duelo. Sempre vai ter um desagrado. Seja, se um for de um jeito, se for diferente, independente do que é um, o que é outro, vai ter uma desconexão, vai ter um sofrimento, vai ter algo a ser visto e agregado, né? Unido, curado ali. Então, trazer essa percepção. Até te convido agora a fazer um breve exercício. Fechar os seus olhos. E veja, peça para vir agora a imagem de como você se vê. Como eu sou. Como eu sou. E traz para você essa imagem. Se veja na sua frente. Ou se sinta. Se sinta. É como se você estivesse se vendo de cima, assim, se olhando. Como você se vê? Como você se sente? E aí pode ser realmente, mesmo fisicamente, o seu tamanho, o seu formato, o formato do seu corpo, e como você se movimenta, tudo isso. Como você se vê? Sem o espelho físico. Sem estar de olhos abertos. E aí, você pode trazer essa imagem, comparar com a imagem do espelho físico. Você pode ir para um espelho e comparar. E ver se você tiver clareza sobre a imagem do espelho físico, tudo bem. Mas se você quiser, depois você vai ao espelho físico e compara para ver se tem muita discrepância. É interessante esse exercício, porque ele vai trazer informações para você. Vai trazer informações até surpreendentes, às vezes. E aí, essa questão da autoimagem é muito interessante, né? Porque ela vai também falar, se houver alguma discrepância, sobre suas relações, suas conexões familiares. Tem a ver com os chakras, principalmente o chakra do plexo solar, né? E também tem um pouco, até mesmo do cardíaco, mas principalmente do plexo solar. É como se você se apresenta no mundo, né? Para o outro, se você está ali. Então, tem ali uma relação paterna, tem a ver com relação com o outro, né? Com os seus relacionamentos de parceria e até também afetivos. Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Cuidar para que essa imagem volte a se encaixar, né? Eu também tenho uma outra forma de imagem, que a gente já falou no outro vídeo, que é quando o outro se apresenta como meu espelho, né? O outro me mostra o que eu sou, quem eu sou, como eu me vejo. E muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente está atenta, é tão bandeira, assim, ó, está bem gritante, né? Quando a gente começa a buscar essa, se ver, né? Se olhar, se perceber, se ter esse olhar bem profundo, essa conexão, voltar essa conexão, a gente percebe que a gente se vê muito no outro. A gente começa a ver, e nem sempre é fofo, né? Muitas vezes o outro mostra algo que ainda está em nós, mas que já não está muito, assim, já... Eu já estive nesse lugar, né? Eu já estive ali, eu já fui assim, agora eu já estou um pouco diferente, já me transformei, já mudei. E isso é muito bonito, porque traz muita empatia. Se a gente trabalha isso com amorosidade, a gente traz empatia. A gente pode olhar, uau, eu já... Isso também sou eu. Não agora, não escolho mais me manifestar dessa forma, Mas eu já estive desse jeito, já me comportei assim, eu já agi assim, eu já senti isso. Hoje eu já trabalhei, já transformei isso. Mas é tão gostoso porque a gente acolhe o outro, a gente se vê no outro. E é bonito, quando a gente faz isso com muita amorosidade, sempre lembrando, né? Tudo que a gente é, é amor. Se a gente não está conectado com o amor, primeiramente com o amor por nós, a gente realmente se desconecta, essa desconexão muito grande do que eu falei, dentro do meu exemplo, enfim, acontece de outras formas, enfim, com a gente mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar o auto-amor, e é esse exercício do espelho muito, muito, muito potente por isso, porque vai trazer mesmo, vai trazer, mesmo que se a gente continuar fazendo, você traz esse trabalho assim, é como o auto-amor, porque ele está em nós. Às vezes, a gente não, às vezes, sufoca ele, vai expandindo, expandindo, expandindo. É incrível, é muito simples e muito incrível. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando esse auto-amor, e a gente está deixando fluir, nós estamos vivendo o amor que nós somos, aí fica tudo mais bonito, porque a gente realmente vê o outro como extensão de nós, como um espelho que nos mostra amorosamente algo, para nós curarmos e cuidarmos em nós, e temos compaixão pelo outro. Então, a gente para de julgar. A gente para de falar assim, ah, sou melhor, está vendo, fulano, está vendo, ah, isso aí, eu já... Mas nós estamos ali, já estivemos pelo menos, né? Então, a gente, com amor, com amorosidade, a gente não julga. Mas o amor não é pelo outro necessariamente, é por nós. Só que, quando nós nos amamos, nós temos amor pelo outro, automaticamente, automaticamente, esse amor se expande para o outro. Ele está em tudo, está em tudo, porque quando a gente permite que... A gente se permite ser, ele... Ah, estou aqui, eu sei, agora estou no meu lugar. E ele abraça tudo, abraça tudo. Então, nós passamos de ver o outro com amor. É, você entende a importância? Consegue ver a importância disso? Da nossa imagem, como a gente se vê? Está tudo interligado, né? E quanto pode ser feito, trabalhado... Existem um milhão de ferramentas técnicas, eu mesma tenho algumas que trabalham isso. Essa conexão, você pode trabalhar com chácaras, você pode trabalhar em tanta coisa. É muito lindo, né? Porque a gente tem muitas ferramentas que são grandes presentes, né? Quando eu faço uma leitura do campo vibracional, é uma forma também da gente se ver, né? Ver ali através das situações, do que a gente está manifestando fora, de como a gente caminha na vida. É uma forma linda de se ver e tanta coisa incrível acontece a partir, né? disso, de abrir o olhar pra gente se ver. Então, tem muitas formas da gente fazer isso. E começar esse trabalhinho todo dia, individualmente, ali é imprescindível. Porque mesmo que a gente receba um atendimento, a gente está ali. A gente recebe, mas a partir dali é com a gente. A gente vai fazer o trabalho, a gente vai deixar que fazer aquilo andar, a gente vai dar passos, né? E eu sempre falo pras pessoas que eu atendo, assim, que eu tenho muito orgulho, né? Todas as pessoas que eu atendo, elas sempre sobem degraus. Tá sempre andando ali. Todos nós, né? Vamos evoluindo quando a gente está realmente disposto. E é muito lindo, porque a ferramenta é só aquele empurrãozinho, tipo, vamos lá, dá o passinho. Aí a criança vai andando. E quando vê, corre. Então, a gente é assim, né? Se a gente se permite dar o primeiro passo, às vezes a gente está em sofrimento, está em dúvida, está com dor, não consegue sair, se sente amarrada e vem alguém através de um atendimento, uma técnica. Não, olha só, vamos lá, o primeiro passo é... Aí é aquilo que se requer, né? Às vezes a gente precisa de mais para ir fazendo os outros passos, achar que está difícil, tá? Tem outras coisas ali ainda, mas a gente vai fazendo e é tão lindo. O resultado é incrível, o resultado é incrível, a gente vai avançando expandido de uma forma extraordinária. Mas o trabalho é sempre nosso, é sempre interno, né? Porque se ver... Quem é que vai fazer isso pra gente? Ninguém. Cada um vai se ver, não vai ver, né? O outro é só... É o presente, né? Tá dando de bandeja ali, é o espelho que o universo, que a vida nos dá, nós escolhemos assim. Mostrando ali pra gente também na prática, no dia a dia, tá vendo ali, ah, ok. Mas, um detalhe assim que é interessante é que se há desconforto, olha, porque tem algo ali. É no desconforto que a gente consegue dar o pulo do gato assim no sentido de... Não quero ver, tem alguma coisa desconfortável, né? Aí quando a gente olha... E aí, é um outro exercício também, é assim, não entrar numa de sofrer. Não ver com olhos do... né? De ruim, pesado, dor. Não. Vai com o olho da curiosidade. Só da descoberta. Descobrir. Ah, é assim. Característica mesmo, pegar um objeto. Ah, isso aqui é assim. Ah, ele é redondo, ele tem ponta, ele tem cor, tem gelado, é quente, enfim. Somente observar. Não precisa julgar. Só ver. Isso aqui é assim. Pronto. Não precisa sofrer. Né? Não precisa sofrer. Não precisa passar a vida toda. Ah, agora é assim. Agora eu vi. Né? Isso muitas vezes nos impede até de ver. Né? De perceber as coisas que estão ali em nós. Um medo que às vezes não se justifica. Né? Porque a gente faz aquela coisa assim tão horrível. Não é. É só o que é. É simplesmente. E quando a gente olha, trazendo de volta, né? A questão de... Com auto-amor. Né? Com amorosidade. A gente vê com esse olhar da descoberta. Simplesmente. Vê e se precisa fazer alguma coisa, cuidar. A gente cuida. Né? Então, essa reflexão que eu trago de olharmos no espelho, nos olharmos com esse olhar da observação, simplesmente, depois buscar esse amor, trabalhar esse auto-amor. E aí, esses milhares de espelhos que surgem na nossa vida todo o tempo, todo o tempo, dentro, fora de casa, em qualquer lugar, que é o outro, quando nós também vemos com amor por nós, nós nos vemos com amorosidade, nós já estamos prontos. Né? Nós nos vemos com amorosidade, vemos o outro com amorosidade, temos empatia, temos compaixão e nos unificamos. Porque é isso. Nós estamos juntos, todos. Um a serviço do outro, um contribuindo com o outro, nós não estamos separados. Apesar de o trabalho ser individual, sim, é individual, cada um tem um corpo, né? Cada um vê aqui se trabalhar, se vê, se avançar, mas estamos juntos. Então, é um trabalho individual, mas que reverbera de uma forma tão grandiosa que a gente ainda não tem ideia, nem noção, aos poucos estamos começando a ter. Como é grandioso e vai tão além. É quando a gente se trabalha e aí a gente acessa o outro com amorosidade. É um ato de amor, a gente se amar, a gente se ver, a gente se cuidar. É um ato de amor por nós e por todo o planeta, por todas as pessoas, por todos os seres. Porque a gente está trocando, sendo esse amor por todos. É isso que a gente veio fazer aqui. Então, eu te convido, faça as pazes com o espelho. E se ame. Um grande beijo. E até a próxima quarta-feira, às 18 horas, nesse canal maravilhoso, cheio de conteúdo lindo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa linda. Um grande beijo. Tchau, tchau.